Radar de volta com a agenda do Dia Mundial do Rock em Santa Maria. Entre hoje e domingo, 13 bandas vão celebrar o rock e a solidariedade na cidade. Hoje é dia de Renoceronte e Hellbangers numa condo lugar. E no final de semana, os shows acontecem ao ar livre na Praça Saldanha Marinho. Outra dica para quem estiver em Porto Alegre amanhã e curte hip-hop, é a feira de hip-hop que está na sua sexta edição. E por lá rola de tudo, DJs, break e grafite. Ela acontece na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. E o Radar de hoje fica por aqui. Fiquem com o som da Renoceronte, em seguida Hellbanger e Lug, bandas que fazem um som no Dia do Rock em Santa Maria. Boa sexta-feira, bom final de semana, tchau e até segunda.